Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando seus questionamentos, suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimento através dos nossos canais. Telefone 21-3386-1400, WhatsApp 21-984-86-7633, e-mail estudodeemanuel.radioriodejaneiro.am.br E nós, então, aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, domingo, às 20h50, 10h para as 9h da noite. No nosso site, radiorioidejaneiro.digital, você encontra os quatro últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os programas gravados até a data de hoje. E o nosso estudo de hoje é a mensagem número 107 do livro Fonte Viva, que nós vamos ouvir na voz do nosso companheiro e conselheiro da nossa rádio, João Nogueira. Do livro Fonte Viva, de autoria de Emanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Renovemo-nos dia a dia. E Emanuel se baseia na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E comenta Emanuel, Não adianta a transformação aparente de nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos à mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemos-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, mais uma vez, Emmanuel trazendo para nós uma página importante baseada na Carta aos Romanos, de Paulo de Tarso, capítulo 12, versículo 2. E esta carta, ela é uma carta bastante grande, bem interessante. E nessa Carta aos Romanos, no capítulo 12, nós temos aqui um subtítulo, Harmonia na Vida Comunitária. Então, Paulo de Tarso, ele registra, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o culto racional que lhe deveis prestar. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de conhecer-des a vontade de Deus. O que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Então, aqui já, Paulo já nos coloca numa situação bem interessante, em que ele já fala, naquela época, né? Pouco depois do desencarne de Jesus, então ele já fala como é importante a renovação da nossa mente, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus. E aí ele diz, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Esse entendimento, realmente, para nós, muitas vezes é difícil. Não dá para a gente dizer o que Deus quer exatamente da gente. Mas a gente sabe, porque na nossa consciência nós sabemos aqueles nossos atos que são bons, nós sabemos aquilo que agrada a Deus e aqueles atos que são da perfeição de Deus. Então, eu não posso tentar ser um Deus no momento que nós estamos. Nós ainda estamos muito longe de ser o Cristo. Ser Deus, então, não dá nem para comparar, né? Então, nós temos um grande caminho para frente. Mas o primeiro é esse, nos transformarmos, transformar a nossa mente. Mais adiante, ele fala, não sinta o seu respeito mais do que convém sentir, mas sinta de maneira que seja moderado o seu sentir, cada qual segundo grau da fé que Deus lhe atribui, ou lhe atribuiu. Então, a gente tem que entender que cada um de nós está num nível de entendimento, está num nível de fé, e nós temos que nos esforçar para realmente nos melhorarmos constantemente. Paulo ainda coloca, assim, nós que somos muitos, constituímos um só corpo em Cristo. sendo individualmente membros uns dos outros. Ou seja, as formações das primeiras igrejas, o Espírito era esse, o Cristo e nós somos um só corpo, de tal maneira que somos membros desse corpo. E todos são necessários, cada um com o seu dom diferente. E aí ele lembra, se é o dom da profecia, seja usado em proporção com a fé, se é o de serviço, que o seja em servir. Quem tem o dom de ensino, que o empregue a ensinar. Quem tem o de exortação, que o empregue a exortar. Aquele que reparte, faça-o desinteressadamente. Aquele que preside, faça-o com zelo. Aquele que exerce misericórdia, faça-o com alegria. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, através desses dons que Deus nos concedeu, que nós sabemos, que a gente vem conquistando, ao longo das vidas, das diversas encarnações e reencarnações, então a gente sabe, um tem o dom de ensinar, o outro tem o dom de servir, cada um de nós tem o seu dom. E tudo que nós fizermos, nós façamos como se fizéssemos para Deus. O melhor possível que a gente pode fazer. E Paulo ainda diz, que a vossa caridade seja sincera, aborrecendo o mal e aderindo ao bem. O mal não gosta quando a gente faz as coisas para o bem. Mas nós temos que fazer. E ele complementa, amai-vos uns aos outros com amor fraternal, adiantando-vos em honrar uns aos outros. Então nós temos que ser fraternos, companheiros o tempo todo. E ele nos adverte, Seja, sede, diligentes, sem fraqueza, fervorosos de espírito, dedicados ao serviço do Senhor, alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, socorrendo os santos nas suas necessidades, exercendo a hospitalidade. Então está bem claro para nós, temos que ser diligentes, diligentes quer dizer, cuidar das coisas com atenção. Não significa fraqueza, quer dizer, deixa acontecer, não se incomoda, não é isso. Diligente, evitar possíveis erros. Fervoroso de espírito, quer dizer, nós temos que ter certeza de que o espírito é que se manifesta o tempo todo. dedicação ao serviço, alegre na esperança, aquela esperança triste, ela não é esperança, a esperança ela é alegre, é uma certeza de que a gente vai atingir tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente vai conseguir, nos melhorarmos, paciente na tribulação, tem horas que vai ser difícil, mas a gente tem que ser paciente, suportar as dificuldades. Perseverante na oração, que é o grande reforço. Na hora das dificuldades, é que a gente deve orar cada vez mais e pedir aquilo que realmente a gente precisa e não aquilo que a gente quer. E ele fala aqui, socorrendo os santos nas suas necessidades, os santos são todos aqueles que já praticam o bem, são aquelas pessoas que estão à nossa volta, que já exercem o bem e que a gente pode ajudá-los, onde quer que seja a sua necessidade. E exercendo hospitalidade, quer dizer, acolher bem as pessoas que chegam na nossa casa, na nossa casa espírita, onde quer que a gente esteja, sejamos hospitaleiros. Bem dizei o que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Aqui é famoso, perdoar a quem nos persegue. E abençoar aqueles que nos amaldiçou. Se a pessoa está me xingando, está me provocando, ao contrário, eu abençoo. Meu Deus, cuida desse irmão que ainda está em erro. E ele uma hora vai despertar. Não revide. Absorve e pede a Deus que olhe por ele. Alegraivo com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, tenha empatia com as pessoas. Participa da alegria e da tristeza daqueles que estão à nossa volta. E ele fala ainda, tende entre vós os mesmos sentimentos. Quer dizer, entre todos nós, dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, de uma casa espírita, qualquer que seja a religião, quando nos reunirmos pessoas que nós tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Não aspirar coisas altas, mas acomodar-vos à humildade. Então, ele fala para que a gente seja humilde. Não querer ser sábio para os próprios olhos. Não tornar a ninguém mal por mal. procurar fazer o bem diante dos olhos de todos os homens. Se é possível, vivei em paz. Não façais justiça por vós mesmos. E aí ele diz que está escrito a mim pertence fazer justiça. Como Deus diria, eu é que hei de retribuir, diz o Senhor. Então, nós não podemos querer fazer justiça à justiça de Deus. Nós temos que perdoar, nós temos que orar, pedir ajuda, mas Deus, na sua justiça infinita e misericordioso, não vai falhar. E aqui, já finalizando esse capítulo 12, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Pois fazendo assim, amontoará as carvões em brasa sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, vence antes o mal com o bem. Então, em outras palavras, Paulo nos dá aqui uma fórmula completa, né, das nossas atitudes, das nossas atividades, o que nós devemos fazer para realmente praticarmos o bem e podermos nos melhorarmos. exatamente o que Jesus nos ensinou. Paulo está reforçando para nós. E quando Emmanuel coloca aqui, renovemos-nos dia a dia, ele está dizendo todo dia a gente começa de novo. O que eu consegui, ótimo. O que eu não consegui, hoje eu vou começar de novo a me melhorar. Vou me renovar. Aquele erro que eu cometi ontem, hoje eu não vou cometer de novo. então, a cada dia eu tento me melhorar e tento corrigir os erros do passado. E ele nos lembra que claramente, não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Não adianta eu querer parecer bonzinho, tem que ser bom de verdade, porque eu estou sendo observado. Não é? Renovemos-nos por dentro. Ou seja, não adianta eu ter uma feição exterior e por dentro eu ser aquele túmulo caiado de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, eu tenho que renovar aquelas minhas atitudes, aqueles meus pensamentos, aquelas minhas vontades, os meus instintos, para que realmente eu possa colocar para fora o que eu tenho de melhor. Emmanuel nos diz, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. O conhecimento superior ele é feito com sacrifício, por isso que ele fala, com suor e lágrimas. Tem hora que nós vamos chorar mesmo, eu ainda não consigo, Senhor, me ajuda, está muito difícil, a minha cruz está ficando pesada demais, e sempre teremos ajuda, isso não tenha dúvida, vamos receber ajuda no momento certo. E suor por quê? Temos que fazer a nossa parte, não vai cair do céu, nada, como se diz, de mão beijada, não vai ser entregue para a gente, simplesmente porque a gente está pedindo, nós vamos ter que batalhar, trabalhar, suar, e se preciso vamos ter lágrimas. Por quê? Aceitar os problemas do mundo e superá-los, é isso que o Emmanuel nos diz. A força do nosso trabalho e da nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. O que é bom, o que é mal, o que é para o bem, o que é para o mal. Esse discernimento, ele exige trabalho e serenidade, porque quando eu ajo na paixão, geralmente eu vou errar. Tem que ser racional, tem que sentir realmente que aquela influência apaixonada, ela não vai dominar, quem vai dominar é a razão. E Emmanuel nos lembra, dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação para o mundo maior, é o que ele nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. E Paulo é o grande exemplo disso. o que ele passou de dificuldades de toda a ordem, de aflição, de amargura, o abandono de tantos companheiros, inclusive quando preso, já pronto para morrer, ele lá abandonado, sentindo saudade das pessoas, do acompanhamento. Então, essa é a visão que ele coloca aqui. Mas tudo isso é exatamente para que a nossa visão espiritual ela cresça e cresça cada vez mais dependendo do nosso esforço e da nossa abnegação. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. é a porta larga. Tudo aquilo que é muito fácil, tudo aquilo que dá muita vantagem, que nos coloca em destaque diante dos demais, isso tudo é armadilha. A gente tem que tomar um cuidado tremendo. Isso não quer dizer que a gente vai abdicar dos bens materiais, não é isso. mas nós podemos perfeitamente usar os recursos que são colocados à nossa disposição mas sempre pensando no bem, sempre canalizando para o bem, para benefício dos nossos irmãos, como foi lembrado, auxiliando aqueles que precisam. Porque se eu fico só para mim, só para minha família, usufruindo aquilo ali egoisticamente, estou perdendo uma grande oportunidade de crescimento. E um dia nós vamos passar pela escassez e a escassez aqui ensina melhor, porque os recursos eles nos desviam, a escassez nos faz concentrar, mas muitas vezes, muitas vezes, a escassez ela acaba nos revoltando e a gente tem que estar atento, vigilante. Se Deus nos colocou numa escassez, é porque realmente a gente precisa passar por aquela experiência e tirar algum ensinamento. E Emmanuel nos lembra, renovemo-nos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso, quer dizer, os exemplos estão aí, vários companheiros, o próprio Jesus, maior exemplo, vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. nós não vamos poder parar. Eu posso me aposentar do meu trabalho físico, mas eu não posso de parar o meu trabalho espiritual, de minha melhoria, da minha dedicação ao bem, do meu esforço para superar as minhas dificuldades. Isso é serviço incessante. Emmanuel vai concluindo, apliquemos-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos. Então, não precisa estar no templo, não precisa estar na casa espírita, na igreja, num local sagrado. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós temos que buscar construir a vida equilibrada. esse equilíbrio é mente-corpo, sentimento-coração. Então, nós temos que trabalhar razão e sentimento de tal maneira que a gente tenha equilíbrio. Os orientais, eles já falam isso, que a virtude está no equilíbrio. Tudo que se faz é para buscar o equilíbrio. Se eu comecei a cambar um pouquinho para o lado do mal, eu fico atento e volto para o equilíbrio. Se eu vou para o lado do bem e estou sentindo que estou esquecendo todo o restante, eu volto para o equilíbrio. Então, o bem nunca é demais, mas às vezes ele vai começando a nos desviar que a gente começa a ter orgulho. Desperta o nosso orgulho. Ah, eu sou ótimo, cada vez eu estou melhor. E aí é que a gente cai novamente. Aí vai para o outro lado, vai para o outro extremo. Então, a gente precisa estar atento. vida equilibrada em qualquer lugar. E ele ainda nos lembra, não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres na concretização do bem. Quais são os nossos deveres na realização do bem? Não é? Nós sabemos. E se nós não realizarmos esses deveres, nós não vamos conseguir concretizar o bem. E só através disso que nós vamos alcançar a compreensão da vida. Então, a gente precisa realmente passar experiências para entender o processo educativo que a vida nos traz, as oportunidades que a gente tem de relacionamento, de ambientes, e com isso a gente começa a crescer espiritualmente. E como diz o Emmanuel, e com ela, com essa compreensão da vida, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, a gente começa a compreender. E é aquilo que costumas dizer, né? Eu não creio, eu tenho certeza, porque eu conheço. Eu sei como funciona o processo reencarnatório. Eu sei como funciona todo o processo de preparação de um corpo e desse Espírito que somos nós para poder ocupar este corpo, usar este corpo nesta vida para crescermos. E quando a gente consegue essa compreensão dessa vida e realiza o bem, esse conhecimento nos traz a perfeita vontade de Deus a nosso respeito. O que Deus espera de nós? Certamente Ele espera que quando retornarmos à parte espiritual, estejamos melhor, o mais possível melhor do que quando aqui chegamos. E nessa busca de nos aperfeiçoarmos, nós vamos compreendendo melhor Deus, nosso Pai Criador, e aí realmente nós sabemos o que temos que fazer e seguir em frente sempre. E na dúvida, Jesus, que queres que eu faça? Qual é o teu exemplo? Seguiu Jesus, a gente vai conseguir se renovar dia a dia. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música